Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio. Espero que vocês estejam bem. E na aula de hoje a gente vai dar uma pausa no Lux para criar o objeto com o qual ele vai interagir mais adiante na animação. Esse objeto vai ser a bola que a gente vai modelar e fazer o vídeo e aplicar a textura tudo em um vídeo só. Porque a gente já viu esse processo, então acredito que isso aqui vai ser bem mais simples para ser feito. A gente vai ter aqui os controles para amassar e esticar a bolinha, girá-la e movimentá-la. A gente vai criar isso aqui em um arquivo Blender separado, porque o objetivo é a gente lidar com bibliotecas. Então, mais adiante, a gente vai importar essa biblioteca para a cena do Lux. A gente vai ver como isso aqui vai funcionar para animar os dois interagindo entre si. Certo? Então, eu vou agora abrir um arquivo novo para a gente começar. Salvar isso aqui e vou criar um arquivo novo logo em cima. Bem, vou começar excluindo aqui o cubo padrão. Vou ligar o Springcast Keys para que vocês vejam o que estou fazendo. E a primeira das coisas a se fazer é fazer o modelo da bola. Então, isso é muito simples. Eu vou lá em Shift A, adicionar uma malha e vou escolher uma malha do tipo Esfera UV. A Esfera UV, ela é composta de vários anéis, como se fossem paralelos e meridianos. Isso aqui vai ser bastante útil para a gente na hora de fazer o mapeamento UV. Então, eu vou manter a bola padrão que o Blender vai criar para mim. Vou já dar um nome para ela como bola. E vamos começar pela atribuição dos materiais. Então, a primeira coisa a se fazer é criar um sombreamento suave. Então, eu vou clicar com o botão direito sobre ela e escolher Shade Smooth para que a gente deixe de ver as faces que a compõem. Embora isso ainda assim vai deixar ela meio quadriculada, a gente vai consertar isso mais adiante. Vou criar dois materiais. Então, a gente pode vir aqui na aba Shading e vou criar o primeiro material, que eu vou chamar de azul. Que a gente vai criar uma faixa azul e depois a gente vai criar um outro material para ser a faixa amarela. Ou seja, a gente pode ter dois materiais ou vários materiais em um mesmo objeto. Para esse material, eu vou só escolher a cor azul e tirar um pouquinho da propriedade Specular. Não vou fazer muito a mais que isso, não. Talvez, se vocês quiserem que ela seja espelhada, vocês podem acrescentar aqui a propriedade metálica. Não vou fazer isso, tá? E agora, a parte mais legal. Eu vou olhar aqui de frente, vou entrar no Edit Mode e agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero selecionar uma outra faixa da bola. Então, eu vou pressionar Z para olhar o modo aramado, para selecionar essa faixa aqui, que eu quero que essa faixa seja azul. Uma vez que a gente já criou um material para a bolinha, esse material é aplicado para todos os vértices. Então, a gente não se preocupa por enquanto com esse material azul. Mas eu quero criar um outro material. Isso eu posso fazer ao vir aqui em Slot. Eu posso criar um novo Slot para criar um novo material. ou eu posso fazer isso aqui no painel de propriedades, lá na aba de materiais. Eu posso clicar aqui no Mais. Então, fazem a mesma coisa. Se eu criar um novo Slot aqui, eu vou criar um outro material agora, que eu vou chamá-lo de Estrela. E eu quero atribuir esse material Estrela aos outros vértices, que não são esses aqui da faixa. Então, para isso, eu vou pressionar Ctrl I, uma vez que eu já selecionei a faixa, eu pressiono Ctrl I e eu inverto a minha seleção. E agora eu posso, uma vez que eu estou aqui no Edit Mode, esses botões só aparecem enquanto eu estou no Edit Mode, eu posso atribuir esse material Estrela a esses vértices. Se eu voltar aqui para a visualização do material, a gente vai ver que esse material que, por enquanto, está branco, agora ele é aplicado para aqueles vértices que a gente só selecionar. E se eu quiser agora fazer uma estrela, eu vou precisar mapear uma textura. Só que, para fazer esse mapeamento, eu preciso dizer aonde essa textura vai ser aplicada nos vértices. Então, uma maneira da gente fazer isso, talvez a maneira mais comum, é se fazer o mapeamento UV, que a gente já viu rapidamente. Mas ele se trata, então, da transposição das coordenadas tridimensionais de um vértice às coordenadas bidimensionais de uma imagem. Então, U e V correspondem a essas coordenadas bidimensionais. E para isso, e aí que a esfera do tipo UV vai ser bastante útil para a gente, eu quero selecionar, via Alt Click, esse loop de vértices que corta a bola no meio. Porque eu vou fazer exatamente isso, vou fazer um corte, mas é um corte lógico, porque ele vai funcionar apenas no mapeamento UV. Para isso, eu venho aqui no menu Arestas e vou escolher essa opção aqui chamada Mark Scene. Ou seja, ele vai fazer a marca de uma costura, que é aonde essa bola vai ser separada, para tratar, então, essas duas metades aqui como se fossem idênticas, tá? Ao se fazer isso, esse loop vai ficar nessa cor mais avermelhada. Tanto que, mesmo quando eu deselecionar tudo, isso aqui vai ficar visível, que o Blender vai mostrar para a gente, então, que é um corte aqui. Então, vamos lá para a aba UV Editing, ou edição UV. Porque agora, se eu olhar aqui de cima, ou de qualquer lugar, né, eu vou pressionar A para selecionar todos os vértices, e vocês vão ver que aqui eu tenho a janela 3D, e aqui eu tenho uma janela, que é a janela editor UV, que é exatamente essa transposição. Por padrão, o Blender simplesmente replicou essas faces para cá, e a gente vai ver que elas estão esquisitas, né? Então, não parece uma bola. Uma vez que eu já tenho essa marca aqui, se eu pressionar U e pedir para ele fazer o Unwrap, ou seja, desenvelopar, o Blender agora vai colocar essas duas metades lado a lado. E eu quero agora sobrepô-las, eu quero colocá-las exatamente uma em cima da outra. Para isso, eu vou selecionar esse vértice central aqui, vou pressionar Shift S, e eu vou colocar esse cursor 3D ali. Então, cursor to selected, e agora eu vou selecionar essa outra metade, eu posso clicar sobre qualquer vértice dela e pressionar L, para selecionar o que estiver linked, ou ligado. Porque agora, eu posso trazer essa metade para cá, ao pressionar Shift S, e seleção para o cursor, sem ser essa opção aqui, é com Offset, que ele vai deslocar essa parte inteira. Vejam a diferença. Se eu selecionar Selected to Cursor, ele vai colocar todos os vértices aqui. Ctrl Z. Se eu pressionar Shift S, ele vai selecionar esse bloco, e vai deslocar o bloco para lá. Então, agora a gente já tem uma sobre a outra. Eu vou selecionar isso aqui, e vou segurar Ctrl, porque o Blender vai me permitir arrastar em incrementos definidos. Isso vai permitir que eu traga essas duas metades aqui para o centro desse quadrado. E eu tenho, eu vou deixar no Moodle para vocês, uma imagem já criada, que vocês podem fazer também no programa como Cribo, Gimp ou Photoshop. Essa imagem, eu vou abri-la aqui, e vou navegar até a minha pasta, onde eu estou. E vocês vão ver que é uma imagem, um quadrado amarelo, com uma estrela vermelha no meio. Eu vou abrir essa imagem. Não abriu. Deixa eu carregá-la novamente aqui. Isso. Uma vez que ela foi aberta, agora a gente vai ver esse mapeamento UV aplicado à imagem. Eu vou pressionar S para ele ficar um pouquinho maior aqui. E vamos ver o que a gente pode fazer lá na aba Shading. Uma vez que eu estou satisfeito aqui, eu volto lá para a aba Shading. E agora eu quero fazer com que aquela imagem afete a cor aqui do shader. Então, eu posso lá no Node Wrangler, que a gente já viu, com Ctrl T. Mas, eu quero fazer algo diferente. Eu quero fazer manualmente, então via Shift A. Eu vou acrescentar aqui, como textura, uma textura de imagem. E, como eu já carreguei a imagem lá no V, ela já vai estar disponível aqui. Eu posso puxar a imagem para cá. Ele já vai fazer algo semelhante àquilo que a gente quer, mas eu quero só garantir, então, que esse mapeamento vai ser o V. Então, via Shift A, Input, Texture, Coordinate, que agora eu deixo claro para o Blender que eu quero o mapeamento V, sendo as coordenadas dessa estrela. Só que está esquisito, né? A estrela está cortando os lados. Para corrigir isso, agora a gente pode voltar aqui na edição V. Eu vou colocar na visualização do material, aqui em cima. Porque agora, se eu pressionar S para redimensionar, olha só o que acontece. A estrela ali, ela vai se redimensionar a partir de como eu coloco ela aqui no mapeamento V. Então, vamos supor que eu quero ela pequenininha aqui. Estou satisfeito? Ela está pequenininha aqui e aqui em cima, só que ela aparece aqui. Isso se dá porque o Blender vai repetir essa imagem para os lados. E tem um jeito simples de a gente corrigir isso. Se eu voltar aqui para a aba Shading, no Node da bolinha, a gente tem aqui, olha só, o que ele vai fazer com a imagem. Se ele vai repetir, se ele vai cortar a imagem ou se ele vai estender o último pixel dessa imagem. É isso que a gente quer. Então, agora, já temos os materiais aplicados. Vocês podem trabalhar aqui com as propriedades desse material do jeito que vocês considerarem que fica o visual melhor, mas eu já vou me dar por satisfeito. Vou voltar lá para a aba de layout. Vou pressionar Ctrl S para salvar. Vou chamar isso aqui de bolinha. Então, lá na minha pasta, eu vou chamar isso aqui de bolinha. E, como isso aqui vai ser uma biblioteca, a primeira coisa que eu vou fazer é já salvar isso aqui em uma collection. Então, estou no Object Mode, vou pressionar M e vou mover para uma nova collection chamada de bolinha. Porque mais para frente, a gente só vai importar essa collection lá na cena do Luxo. Agora, para fazer o ring. Bem, essa bolinha, se eu vier aqui na aba Item, ela tem 2 metros. E a gente sabe que o nosso Luxo tem cerca de 40 centímetros. Então, eu quero que ela tenha cerca de 20 centímetros. Eu vou clicar aqui e arrastar, porque isso permite eu editar as três dimensões ao mesmo tempo. Vou digitar 20 centímetros. E agora, essa bolinha tem 20 centímetros, mas o centro dela está aqui. Eu quero que ela fique com essa extremidade no plano X e Y. Como que eu faço isso? Bem, eu sei que ela tem 20 centímetros. Eu posso pressionar Ctrl C aqui para copiar isso e vir aqui na propriedade Location, no eixo Z, que é o que controla ela para cima e para baixo. Vou pressionar Ctrl V. Tem 20 centímetros, mas eu quero que não seja 20 centímetros, eu quero que ela seja 10. Eu sei que eu posso digitar 10 centímetros, mas, para mostrar uma função do Blender, eu posso pressionar aqui, barra 2, que é a altura dessa bolinha dividida por 2. O Blender faz a conta e nos dá 10 centímetros. essa bolinha agora tem 20 centímetros e posicionada corretamente, sem precisar mover o ponto central e ela está aqui. Então, continuo salvando. Eu vou fazer a mesma coisa para criar um outro objeto agora, que é o Bia Shift A, eu vou acrescentar um objeto chamado Let's, que eu também quero que ele tenha 20 centímetros. Então, eu coloco 20 centímetros, aqui eu quero que ele esteja 10 centímetros, do chão também, porque a gente vai deformar o Let's, que a gente já viu em uma aula anterior, para fazer com que isso amasse e estique a bolinha. Ao mesmo tempo, que permite a gente girá-la. Então, esse Let's, eu venho aqui nas propriedades da aba Object Data e vou aumentar a resolução dele aqui para 4, nas suas três dimensões, UV e W. Isso aqui só dá mais resolução para esse Q, que é o Let's. Eu vou renomeá-lo para Let's Bolinha. Agora, vou criar um outro objeto. Então, a gente vai perceber que a gente vai deformar essa bolinha indiretamente. nós vamos criar uma Armature, que por sua vez vai deformar o Let's, que por sua vez vai deformar a bolinha. Antes de criar a Armature, vamos atribuir o Let's à bolinha. Então, para isso, eu quero, eu vou selecionar a bolinha, Shift, seleciono o Let's, pressiono Ctrl P, e o Blender vai me perguntar se eu quero simplesmente uma relação de parentesco, ou se eu já quero criar um deformador, um modificador Let's. Eu vou escolher essa opção aqui. Ao fazer isso, olha só. Agora, quando eu mexo o Let's, a bolinha vai junto. E quando eu entro aqui no Edit Mode, se eu quiser mexer no Let's, a bolinha vai ser deformada junto. Isso aqui, quando a gente seleciona a bolinha, a gente vê que o Blender já criou um modificador do tipo Let's e atribuiu o Let's para cá. Seria a mesma coisa da gente vir aqui, selecionar o modificador Let's e escolher o Let's. Mas Ctrl P faz isso aqui mais rápido. Então, agora, vamos criar a Armature. Estou aqui no Object Mode, vou pressionar Shift A, e vou criar uma Armature Single Bone. Esse bone está enorme, então eu vou trazer aqui para baixo, G e Z na continha. Como a gente já viu, eu venho na seção Object Data, venho em Viewport Display, vou colocar em Front, para a gente ver esses bones todos através da bolinha. E eu vou fazer o seguinte, aqui, para esse bone, eu vou chamá-lo de Stretch, então eu pressionei F2, Stretch, ou, se eu quiser um outro nome, um nome em português, lá, menos colonialismo, né? Então, vamos lá, Esticar. E, para esse osso aqui, eu vou fazer uma extrusão aqui para cima, então eu seleciono só essa ponta, pressiono E, seguro. Pressiono G, trago aqui um pouquinho para cima, e vou chamar isso aqui de Estica Cima. E vou fazer a mesma coisa, aqui embaixo. Extrusão Z, vou chamar esse aqui de Estica Baixo. E eu quero, eu vou remover a relação de parentesco, porque eu quero que esse bone aqui fique soltinho, igual esse aqui. Então, para esse aqui, vou pressionar Alt P, Clear Parent. Então, eu vou remover a relação de parentesco, esse osso aqui, não é mais filho desse aqui. Por que eu quero fazer isso? Porque, nós faremos o seguinte, eu quero, agora, eu vou sair do Edge Mode, entrar no Close Mode, e vou criar uma Constraint para esse aqui, que vai ser, então, aqui na aba, bom, Constraints, eu vou chamar, vou chamar uma Constraint, Stretch To, que é a Esticar. O alvo vai ser a Armature, e eu quero que o, o alvo, seja, o Estica Cima, porque agora, se eu pego esse aqui, olha só, o osso vai se esticar, ou amassar, a partir daquele osso. E eu quero que ele funcione da mesma forma aqui para baixo. Para isso, eu não preciso criar uma outra Constraint, basta eu fazer com que esse bone seja filho dessa aqui. Então, eu vou no Edit Mode, seleciono o filho, Shift, seleciono a mãe, Ctrl P, e peço para uma relação de quarentenço com essa segunda opção aqui, Kit Offset, que é manter a distância. Se eu volto lá para o Pose Mode agora, esse aqui vai mover a base, e esse aqui vai mover a extremidade. E o legal disso, é que a gente vai agora, fazer uma modificação Armature, não para bolinha. Se a gente quiser selecionar a bolinha aqui, eu tenho que vir em Edit, e vou desmarcar essa opção Lock Object Mode, que agora eu consigo selecionar a bolinha. Eu não vou aplicar essa Armature aqui na bolinha, eu vou aplicar no Lattice. Então, aqui no Lattice, eu posso vir nos modificadores, e criar um modificador Armature, com o objeto Armature, e eu quero então usar apenas o Bone, que eu chamei de Esticar. Para isso, a gente já viu, se eu quiser fazer essa atribuição, eu posso fazer a atribuição diretamente para o Bone, Ctrl P, Bone, e agora, então, o Lattice vai se modificar, se amassar, esticar, e vai levar a bolinha junto. Com isso, a gente já tem uma primeira parte do nosso Rig pronto, eu vou, inclusive, pressionar H no Lattice, que ele já está funcionando. E para esse Bone aqui, eu quero que ele suma, então, eu vou pressionar M, e mover ele para uma camada invisível, que agora a gente só tem dois controles de interface aqui, para amassar este cabo. Só que a gente ainda precisa de dois controles, um para girar a bolinha, e outro para ser o root, igualzinho lá, o Luxo. Então, agora, o que eu vou fazer é o seguinte, vou entrar no Edit Mode dessa Armature, pressionar Shift A, porque agora eu crio um novo Bone, que eu vou pressionar, selecionar, pressionar F2, chamando de root, e vou trazê-lo aqui para baixo, G e Z, deixar ele mais ou menos, o tamanho da bolinha, esse aqui vai ser o bone root, e eu agora quero também, um bone para fazer a bolinha girar. Para isso, eu preciso colocar o meu cursor 3D, aqui no centro geométrico da bolinha, que é esse ponto laranja. Então, estou no Object Mode, com a bolinha selecionada, eu pressiono Shift S, cursor para seleção, e agora eu volto para a Armature, e vou criar um outro bone. Então, Edit Mode, Shift A, eu criei um outro bone, vou deixar ele pequenininho aqui, porque o tamanho não vai importar muito, já que a gente só vai precisar da rotação, esse bone, então, aqui, esse bone aqui, eu quero chamá-lo, F2, de girar, bola. E qual vai ser a lógica, de tudo isso aqui, agora? eu quero que o girar bola, seja filho do root, então, ele já está selecionado, seleciono o root, Ctrl P, e mantenho a distância, e eu também quero que, tanto essa extremidade, quanto essa extremidade, sejam filhas, de modo que, quando eu mover, o bone root, todas vão juntas. Então, eu seleciono essa extremidade aqui, Shift, essa extremidade, por último, o bone, o osso que vai ser a mãe, Ctrl P, e mantenho aqui, Offset. Porque agora, olha só, quando eu vou lá, para o Pose Mode, eu tenho aqui, esse bone de cima, que amassa aqui, esse, que amassa aqui, esse aqui, que vai, fazer a bolinha, clicar, e esse aqui, que a gente vai fazer a bolinha girar. Mas, como que a gente vai fazer isso? Agora, a gente pode criar uma Constraint, na bolinha, a gente viu, até agora, restrições aplicadas aos bones, mas a gente pode fazer isso aqui, também, para objetos. Para os bones, é essa aba aqui, que é a aba Bone Constraint. Para objetos, é essa aba aqui, que é o Object Constraint, o Constraint de objeto. Agora, então, a gente vai criar uma Constraint, para o objeto bolinha, que é uma Constraint do tipo, copiar rotação. eu quero que a bolinha, copie a rotação, desse bone aqui. Ou seja, quando a gente girar ele aqui, a bolinha vai girar junto. Eu vou ligar aqui, a visualização do material, para ficar mais fácil a gente ver. Já que é uma bolinha, é difícil a gente ver ela girando, né, se não tiver o material. Então, com a bolinha selecionada, eu venho aqui, e crio uma Constraint, uma restrição do tipo, Copy Rotation. Escolho o objeto Armature, e pego, o osso, chamar girar a bola. Ele vai, já começar a girar, do lado, né, ele vai até funcionar, se eu selecionar ele. Olha só, parece que o centro não está legal. O que eu vou precisar fazer, é que para a bolinha, eu só vou precisar mudar, essa opção aqui, de Mixed Replace, para adicionar. Exato, e vou colocar, Local Space, porque agora, é o Outer Space mesmo, ok. Talvez ela já tenha alguma rotação, eu vou girá-la, apenas aqui. Ele está com uma rotação, Alt R, deixa eu definir, ótimo. Então, agora, eu vou girar essa bolinha aqui, em 90 graus, no eixo X, para que, a bolinha gire, corretamente, junto aqui com, o bônio. Então, uma vez selecionando ele, a gente pode girar, e, ao girar, o bônio, a bolinha vai girar junto. O nosso hilo, em questão de funcionalidade, agora, ele está pronto. Nós temos, esse bônio aqui de baixo, esse bônio aqui de cima, para fazer a amassada esticar, esse aqui, para a gente mover a bolinha, e esse aqui, para a gente, girar a bolinha. Acontece, que a gente precisa, de uma interface. Então, vamos lá, criar essas interfaces. Via Shift A, eu vou criar um objeto, Empty. Então, vou para o objeto Mode, Shift A, vou criar um objeto, chamado Empty, e vou escolher um cone. Olha só, porque o cone, ele, vai ser um objeto útil, para a gente colocar, nessas duas extremidades. Eu vou renomear, esse objeto, cone, aqui, como, forma, esticar, e agora, aqui, eu vou selecionar, esse bone, no Pose Mode, venho aqui, na aba, bone, e lá, em Viewport, Display, a gente vai escolher o objeto, que vai ser o, forma, esticar. Olha só, a gente já tem um objeto, Empty, que a gente nem precisa modelar, a gente pode só, regular o tamanho dele, para ficar no tamanho, mais legal. Então, 0.4, aqui, ficou legal. Eu posso fazer a mesma coisa, com esse aqui de baixo, escolher o forma, esticar, e colocar também, o tamanho dele, um pouquinho menor, porque agora, essa forma, eu posso movê-la, já lá, para a coleção, bolinha. e temos aqui, esse bone, corretamente, esse aqui, isso aqui pode ficar, até oculto agora, vou pressionar, vou clicar aqui, no olho, para ele ficar invisível, e vamos criar, um outro objeto, uma outra forma. Eu vou criar, um objeto, um círculo, para esse Empty, e vou chamar aqui, VF2, de forma, girar. Isso aqui, então, a gente já, pode ver, que a gente vai, aplicar aqui, a esse bone, que é o girar, eu vou escolher aqui, forma, girar, e a gente já tem, esse controle, que vai permitir, a gente girar a bolinha, então, eu posso agora, mover essa forma, lá, para a collection, bolinha, e, ocupar. E por fim, a gente vai modelar, mesmo, a forma, do bone, que vai ser, o root, para ficar, coerente, lá, com o luxo. Então, via Shift A, eu vou acrescentar, uma malha, e vou criar, aqui, um círculo, igualzinho, a gente fez, no luxo, eu vou entrar, no Edit Mode, vou selecionar, aqui, esses vértices, vou pressionar, E e S, com Ctrl, porque, daí, eles vão crescer, iguaizinhos, vou pressionar, E novamente, para fazer, uma extrusão, e R, eu vou segurar, Ctrl, e vou girar, um pouquinho, para um lado, seleciono, novamente, essas extremidades, R e R, e seguro, o ponto, eu vou para o outro lado, e agora, com Shift, eu seleciono, todos eles, e, faço, uma escala de leve, para aparecer, em setinhas, vou selecionar, esse objeto, e vou chamar, de, forma, root, e, para esse bone, então, agora, a gente vai lá, e, seleciona, a forma, root, ela vai ficar, girada, em 90 graus, então, a gente, volta de novo, aqui, no Edit Mode, vou selecionar, tudo, e girar, no eixo X, em 90 graus, porque, agora, a gente já tem, essa forma, corretamente, eu posso, redimensioná-la, ou, movê-la, levemente, aqui, no eixo Y, para deixar, só um pouquinho, para cima, e, olha só, já está funcionando, legal, vou movê-la, para a coleção, bolinha, e, ocultar, essa forma, e, a gente, já pode, vir aqui, para, o, o, o Rig, e, lá, nas propriedades, do Rig, desmarcar, a opção, em Front, que, a gente, já tem, então, um Rig, que, a gente, pode, girar, amassar, esticar, a bolinha, e, movê-la, só, vou, confirmar, olha só, a armature, não está, aqui, na, na collection, então, eu vou, entrar no object mode, pressionar, M, para mover o objeto inteiro, né, se eu fizesse isso aqui, no pose mode, eu, eu moveria, entre as camadas, do, da armature, não é isso que eu quero, então, eu vou entrar lá no object mode, para mover, o objeto inteiro, para a collection, então, pressiono M, e mover para a collection bolinha, e agora, gente, que beleza, nós temos aqui, um objeto corretamente modelado, ligado, e, que a gente vai poder, importar, lá para a cena do luxo, então, essa aqui, é uma maneira, da gente, começar a trabalhar, com bibliotecas, tá, para, fazer um bom funcionamento, das nossas cenas, por hoje, é, é isso que eu queria mostrar, para vocês, certo, na aula que vem, então, a gente vai importar, isso para a cena do luxo, e vai, fazer uma, animação de verdade, para o luxo, né, porque a gente só viu, uns fundamentos, da abordagem, da animação do luxo, então, eu vou passar pelo processo, de animação do luxo, interagindo com essa bolinha, certo, qualquer dúvida, vocês podem, fazer perguntas, lá no fórum, eu espero, que eu, tenha sido, bastante claro, que não haja muitas dúvidas, mas se houverem, estarei sempre aí, disponível, certo, e, é isso pessoal, obrigado, e até a aula que vem.